Galera, na boa, o Campeonato Carioca é inacreditável, moleque. Olha isso, notícia do Fogão Net. Botafogo e Vasco podem fazer amistoso nos Estados Unidos, na pré-temporada, mas a partida tem chance de valer pro Campeonato Carioca. Tipo assim, Botafogo e Vasco aparentemente não vão participar do início do Campeonato Carioca, vão colocar equipes alternativas, o Botafogo vai colocar o Botafogo B, que é o time sub-23. E tanto o Botafogo quanto o Vasco, eles vão fazer uma pré-temporada mais longa nos Estados Unidos e podem até se enfrentar num amistoso na Flórida. Só que aí o Campeonato Carioca percebendo que, tipo assim, cara, já que vocês vão estar na Flórida e vão jogar, por que vocês não jogam valendo pelo Campeonato Carioca na terceira rodada? Cara, é inacreditável, cara, que loucura.